Hoje tem o duelo dos Lanternas da Série B. O Vila recebe o Icasa no Estádio Serra Dourada, ambos com apenas um ponto conquistado. A novidade no Vila é a estreia do Evandro Paulista. André Isaac, você acha que hoje sai uma vitória ou pelo menos um gol do Vila? Eu acredito que a vitória sai, sai gol do Vila Nova, acredito em gol de atacante. Evandro Paulista foi o primeiro contratado pelo Rony, está sendo o último a estrear, porque ele teve um problema de contusão, ele é bom jogador, mostrou isso na Aparecidense. É difícil às vezes a gente prever assim o resultado de futebol, mas o Vila joga na sua casa. O Vila Nova, na minha opinião, tem um time melhor do que o Icasa. O Vila Nova está ganhando em trozamento, será o quarto jogo do campeonato, aproximadamente dois meses de convivência dessa nova equipe do Vila Nova. Então acredito sim que o Vila Nova hoje conquistará a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série B.